Tô caindo no... é, o raio eu vi. Tô caindo no... dog, viu? Dog House. Opa, tem alguém aqui. Tem cara caindo contigo, tem cara caindo contigo. Eu vi. Não, eu caí, eu caí junto contigo. Pra expulsar o cara aqui. Eu tenho arma, eu vou roxar nesses caras. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ui, Satic, azul? Que isso? Tem baú lá em cima ainda. Tem, eu tô ouvindo. Ué, aqui do lado. É, não, é aqui do lado. Pode ser house, pode ser dog house, hein? Vai, voltou. Mata os caras aí. Vou nem atirar em ninguém. Ah, vai se fuder, você tá com uma 12, porra. Não vou nem atirar em ninguém, velho. Tem que fazer as kills, velho. Tem que fazer as kills, ô, desafio. O meu eu já fiz, fácil. Tem mais dois ali na loja, vai lá. Deixa eu ir lá. Ele não dá loja aqui, ó. Por cima dele. Tô contigo. Isso, chama atenção aí em cima que eu pego ele embaixo. Ah, vai se fuder. Sério? Mas já? Que boneco, mano. Que boneco. Ele tá de LMG, cuidado. Ih, o amigo dele caiu, Vitão. Tá nas costas, nas costas, o amigo dele nas costas. Tá me procurando. O cara me procurou pra me finalizar, velho. Filha da p***, velho. Morri, 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 morri. Clica, clica. Nossa, foi, foi, foi. Que sorte. Que cotuco, velho. Pega logo esse boneco aí, ó. Ou não, porque tá foda, velho. Cala a boca, morri. Você não matou ninguém até agora. Posso não matar, cara, mas morrer não morro também, não. O cara joga 30 segundos, assiste 15 minutos. Tem uma bomba de fedor. Alguém tá precisando fazer missão? Eu. Aqui, ó. Valeu. Valeu. Não, mas eu tô com o loot do Bozo também, hein. Pega aqui. Xan. Jopa aí. O que me salvou ali foi a Tática Azul, velho. Contra a Tática Verde. Eu tomei de LMG. O cara grudou a LMG em mim e abraço. A gente tem nem como. Eu só dei nenhuma nele. Da LMG. Obrigado, mano. Aí, aí, parça. Cadê? Drop aí. Valeu. Tô com umas armas aqui pra Tática Verde. Vou dropar, vou dropar a LMG aqui, hein. Então drop que eu tô sem arma ainda. Não, calma aí. Cadê o secador? Eu ia trocar pelo secador. Eu vou pegar o... Pegar essa COG aqui. Eu soube se queria a COG e tinha dropado antes. Cadê? Eu quero. Não, eu já peguei. Oh, vamo, 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 vamo movimentar, vamo. Dá pra ir pro deserto, não. Não, dá não, dá não. Não tá safe. Dá pra ir, não. Dá pra ir pegar o carrinho lá, na real. E voltar com ele. Ah, mas dá pra pegar aquela parada barulhenta e voltar pra quê, véi? E o que dá pra fazer aqui? Ah, sei lá. Sei que você sabe, velho. Não tem opção, não. Farma madeira, véi. Ah, é mesmo. Bom, bem lembrado. Escarpa madeira. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Seu nariz fez que a fumadinha. Tem na maturidade de vão. Ah, é mesmo o quê? Ah, é mesmo o quê? Tá vendo? Chegue, chegue. Opa. Opa, tem até baú. Os caras nem lutearam aqui, mano. Tem baú aqui ainda. Pode descer aí que vocês vão... Nossa, ó. Shieldzinho. Ô Vida, eu tenho um shieldzinho aqui pra você. Ele só não te finalizou porque eu não finalizei o amigo dele hoje, né? Mas eu dei um tiro de 12. Não, ele me deu um tiro. Ele me deu um tiro e deixou eu morrendo. É, foi o que eu fiz com o amigo dele. Ele vai morrer. Fiz com o amigo dele. Dei um tiro de 12 e depois fiz com ele. Ô Vitão, tá aqui em cima, viu? Tem o que? O que é? O shieldinho. Entendi. Tem MP5 aqui embaixo, Vitão. Verde. Quer dizer, tem mais não. Secador verde. Na verdade, ainda tem. Tem ou não tem? Tem. Eu ia levar ela, mas desisti. Vai. Vai. Botei a escada e a escada foi errada. Eu tô com 800 de madeira. 800. Dá pra pegar heavy, mas eu não sei se vale a pena ou não. Dá mais coisa de double heavy. Nem double nada. Eu tô carregando... 8... 12... 12... Tem bombas. Vai cair supply aqui, ó. Do lado. Ombog fechou longe, hein. A máquina lendária tá onde? Tá na safe a máquina lendária? Ou não, mas... Opa, carro, carro. Carrinho, carrinho. Carrinho. Carrinho vindo 339. 339. É, na minha frente aqui, ó. Vai cair drop aqui. Caraca, tá descendo rápido o drop. Não era assim, assim. Opa, o cara lá. Ó. O cara tá parado lá no presente. Ah, vitão lazarento. Deixa eu pegar minhas caras, velho. Perdeu. Tamo. Ah, não, 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 não. Cadê? Ó, vai. Tem o trap, hein. Deve matar no trap. Não, eu falo onde que tá que eu vou encher de granada. Tá lá, tá lá, tá lá. Sai com o carrinho, tu? Não dá mais pra pegar, velho. Só se ele vim pra cá. Esquerda, tô na esquerda. Desceu o cratera. Nossa. O cratera gigantesca aqui. Nossa, onde era o hangar? Caralho, não vi isso aqui, não. Tem tempo que eu não jogo, né, velho. É. Não, tava pionte aqui, hein. Agora ela tá boa, a cratera tá... Luteável. Aqui na minha frente, na minha frente. Tá, tá aqui dentro. Tá aqui. Tá manobrando o carro aqui. Vou dar a volta. Ah, me matou aqui, ó. Ah, me matou aqui, ó. Isso, uma roda boa, hein. Ah, vou pegar essa secadora. Não, matei, matei. Matou o cara? Matei, matei. Só vem, Zé. Fala agora aí. Beleza. Seu boneco. Seu boneco. Dá uma bandagem aí que não te solta em granada, velho. Mano, eu tenho um mini shield de healing. É o que eu tenho. Ah, não, achei... Agora eu tenho dois mini shields. Não, agora tem que pegar o carro deles e vazar com o carro deles. Cadê? 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 Tem madeira aqui pra pegar. Gente, cadê os tiros? Cadê a vida? Essa safe é mais rápida do que... Então, pega o carro. Tem carro? Cadê carro? Fudeu. Corri. Mano, até agora eu não vi. Cadê a bandagem, velho? Vem enchendo. Tá aqui no carrinho, velho. Deu pé aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô indo, cês pegam no caminho, cês pegam o carro. Vai, 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 acelera essa porra, acelera essa porra. Cês pegam no caminho. Vamo, Bruno, vamo, Bruno, pilota. Vai, vem, vem. Vai uns caras lá na frente logo. Caras aqui na frente já. Tá aí na casa, velho. Eu ia descer desse carrinho aqui... Tinha dano, hein. Eu te agastei. Vai na beirada do carrinho. Eu te agastei. Vai na beirada do carrinho. Vai na beiraada do carrinho. Nossa os cara tão ali gente, de agora que a gente vira a gente Mano eu tomar uma bala eu caio Para 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 pra 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 segurar, parece pra segurar aqui eu sei filha Cadê? eu preciso de a.. eu preciso de healing velho Caralho a porra do meu controle desligou do nada velho Ah é ó to simbar já agora Cudeu to muito meado Boa Boa Tem dois pela esquerda Aqui embaixo O cara ta sem vida nenhuma ali Ta um tiro Ta um tiro aquele ali Esse ai ta um tiro Nossa Ta um tiro esse ai também Ta um tiro Ta um tiro Acertei mais um Acertei e tirei de um perfeito Ta todo mundo Eu meei todo mundo ai É um tiro cada um Opa chug chug angolando Tô mano angolando Porra eu to atirando no cara e não pega velho Mata ai zé boa Putz cê lê Finalizando Ai em cima ta em cima Cara Merda velho Cadê o cara velho? Ta aqui dentro ainda? Eu matei ele Na hora errada mas matei Eu tenho 10 balas aqui Oh Não não tenho não Oh vambora 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 safe vambora safe Vambora safe Ele me matou Pela flesta do bagulho Eu matei ele assim também Eu não tenho rote O que que eu tenho? Tenho 10 balas Em cima da montanha mas não é na gente Eu dei Eu dei 1.6 de dano e fiz 4 kills Vai entender Vem morrer não Vem morrer não Eu acho que tem nego na direita aqui É em cima Tá em cima da montanha Tá em cima da montanha Cadê minha granada galera? BRUNAL! A sua esquerda Matei O cara pegou o BRUNAL Acabou minha mala Vai pega o BRUNAL que eu vou pegar aqui Não o BRUNAL ta morto Ah não cadê o BRUNAL? Aqui Calma calma ai tem nem visível Não tem não Não tem não Só salvo o BRUNAL 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 to com um escudão aqui pra cê Brunal tem médico que está atrás de você Só pega ai Toma aqui ó Toma aqui ó Eu preciso de Preciso de munição Toma aqui ó Tem 2 escudão aqui marrone Pega cê um BRUNAL outra Não Não Cara eu não preciso de escudo não Não preciso de escudo não Cê precisa sim Cê precisa sim Cê não tá com cento de escudo burra Shidzinho aqui pra quem precisa Velho eu preciso de munição Eu tô com 0 Nova cara vivo Ah, errei. Ah, errei. Ah, vi. Vi metade mesmo. Cadê os caras? É paz, é paz. Fala, eu não sei achar como é que faz assim. Uh! Não, não posso. Manda esses, dez, dez, dez. Vamos pegar eles por trás aqui, ó. Tá rilando lá. Não, lá dentro. O Shango fuchou, viu? O Shango fuchou. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Fala, eles tem mais três ou quatro caras vivos, velho. Calma. Não mete o Loco, não. Tem certeza? Que cante aí, Xenra? Você é cego, velho. Ele viu quase metade da vida. Caralho, Shango. É, não é, não. Era isso mesmo. Errou. Calma aí, que eu não posso puxar agora, não. Raupe, eu morri. Raupe, eu morri. Eu tenho cinco. Morreu de queda, velho. Morreu de queda. Morreu de queda, velho. Morreu de queda, velho. Morreu de queda, velho. Vixe, como é que eu sou aí? Em cima aonde? Falou pra você. Ah, tá atrás da gente. Será que tem mais? É nós três contra dois caras. Os que estão aí, Shane. Eles estão aí nessa construção. Só não derruba a meiaxa e a gente tem em baixo, em baixo, em baixo. Em baixo, em baixo, em baixo. Passando pelo corte do quadro lá. Ruaram? Já vamos fora, já vamos lá. Finaliza isso, Silvio. Estou subindo. Estou subindo nas costas dele. Continua tirando, continua tirando nas costas dele. Boa. Eu meti quatro. Quando estou jogando a gente ganha, né, seu cotoco. Está nevando. Não, está caindo o Flo. Meu Deus, que nojo. O cara fica uma viva e carregado aí. Fala que quando ele joga... Carregado. Matei quatro, eu sou carregado. Eu sou obrigado, Evan Stendis. Aham. Matou quatro, caiu três vezes aí no jogo, cara. Só morre, bicho. Queria falar que... Queria falar que...